Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Mano, eu acabei de acordar, são exatamente oito e vinte e sete da manhã, hoje eu tenho muita coisa pra fazer, muito, meu Deus, muito, 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 e aí eu falei, ah, velho, vou gravar um negocinho, só pra, né, to manca, né, quebrei minha unha, meu velho da beleza, pra vocês verem como foi boa, o evento, né, foi bom evento, quando você quebra alguma parte do seu corpo, enfim, decidi mostrar um pouco do meu dia pra vocês, E também hoje eu vou terminar a parede do meu escritório, né, do meu estúdio, e aí eu quero mostrar pra vocês, vou de manhã já no psicólogo, por isso que eu acordei cedo, e é isso, vamo lá? Eu não consigo começar meu dia sem meu café da manhã, Então eu sempre deixo passando aqui, arrumo minhas coisas que eu gosto de comer, tipo, pão, que tem que ter sempre, como sou bruta, entendeu? Se eu tiver um pão, um café preto, raiva, me estressa, ah, me estressa, e aí eu vou deixar passando aqui todo dia assim, tá, gente, não muda nada não, só quando não tem café, que é muito raro, eu gosto de assistir alguma coisa de manhã, né, quando eu tenho tempo, no caso, mas geralmente eu tenho tempo, como eu trabalho em casa, fica mais fácil a gente conseguir nosso horário, só quando eu acordo muito tarde, aí eu gosto de assistir uma TV, não sei se eu cortei meu cabelo, agora tô com esses cabelinhos, aqui, que pro corte que eu faço ficar daquele jeito, tem que deixar a parte de baixo assim, inclusive se vocês quiserem, vocês perguntam muito qual o corte do meu cabelo, ele é bem difícil, tá, gente, é bem difícil de explicar, não é apenas um corte reto, porque senão ele fica aquele corte reto meio, enfim, posso mostrar se vocês quiserem, só comentar aí, tá bom? O Bruno tá dormindo ainda, peraí, vou mostrar pra vocês, calma aí, cadê, ó, tá desmalhado? Ai, eu sou muito legal, porque eu não fui filmar a cara dele, né, que ele tá inchado, e é isso, gente, não tem nada de mil tretas, não, já tem o calor de manhã, então eu sempre coloco meu ventilador pra fazer o vento, porque, velho, Rio de Janeiro, calor da hora que você acorda, é a hora que você acorda, tá? Pelo menos eu, né, Paranaense, perdi no Rio de Janeiro, sozinho. Gente, eu sou muita dúvida. Já terminei de tomar meu café, fiquei uns 20 minutos ali. E agora eu vou lavar meu pelo, pra ficar me, muy, 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 muy sedoso. E aí, gente, eu queria mostrar pra vocês, se você não me segue nos stories, que, mano, você não sabe o que tá perdendo, logo chegou a começar a latir. Nunca vi esse cachorro latir, hoje, ele desiste o latir. Mas, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, se você não me conhece, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, gente, eu vivo fazendo bom dia lá no meu Instagram, e eu já tem, tipo, assim, quase dois anos que eu faço isso, assim, muito tempo, mas eu parei de fazer, então eu faço só de vez em quando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, minha dancinha, que eu vou postar agora, peraí, olha. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí eu peguei. Aí eu postei esse, e o meu stories, e agora eu vou postar outro. Então, se você não me segue ainda no Instagram, o que você tá perdendo, mano, olha, olha que eu tô perdendo, olha o relampiano. Enfim, me segue lá que é a Manaponte oficial, tá, gente? E eu sempre tô postando muitas coisinhas por lá, já são 9h34, eu já tenho que ir tomar banho, porque, no máximo, 10 mil eu tenho que estar saindo de casa. Olha, vejo meus stories. Me segue lá. Aqui é Bruna, aqui é uma seguidora, no evento da Emeleze. Então, pra vocês verem essas proezas, vocês vão ter que... Meu inglês perfeito. Enfim, tu tá perdendo. E eu vou lavar meu cabelo, mas isso aí eu vou... Nossa, o meu estúdio, gente, não existe um estúdio nessa casa. Ó, essa parede que eu vou terminar hoje, na verdade, é São Bruna, eu vou acordar ali daqui a pouco, pra ir comprar agamassa, sei lá o que é isso. E hoje, gente, eu vou usar uma nova família da Emeleze. Ih, vocês não nem conhecem a minha casa, né, gente? Eu mudei, não falei nada, né? Em breve, vamos jogar aqui muitas coisas. E hoje eu vou usar essa nova família, que é a da Emeleze, que é o super babosão, gente. Tem muita gente falando, e eu tô, tipo, super animada pra testar e tal, porque, mano, babosa. Minha mãe usava no meu cabelo, entendeu? Pra eu ter bastante cabelo, pra hidratar muito, então ela cortava lá e fazia todo o processo, né? Então, a Emeleze teve essa ideia e trouxe com muito mais facilidade pro nosso dia a dia, que é mó correria, velho. É como a gente pegar e cortar uma babosa e começar a fazer um negócio no cabelo, né? Eles fizeram um produto específico da babosa. Gente, isso é incrível, eu achei muito mara. Vou mostrar aqui pra vocês. Mano, e é isso aqui, ó. É essa família todinha aqui que eu quero falar pra vocês. Eu já mostrei ela lá nos stores, que eu experimentei, experimentei. Eu testei ela. Sinceramente, eu tô muito apaixonada, porque eu sempre recebo todo mês novos produtos da Emeleze. Então, eu não consigo usar por muito tempo uma família, né? Porque eu sempre tô testando. Hoje, eu decidi mostrar ela aqui pra vocês, pra falar um pouco mais sobre ela, né? Porque, mano, é um super produto que a Emeleze inovou, velho. Inovou. A Emeleze sempre inova. Eu acho incrível dessa parte. E, sem contar, né, que o custo-benefício da marca, né, é tipo, muito acessível. E isso que eu acho muito mara. Essa família toda, ela tem... ...de tratamento ultra profundo, que é muito boa. Se você não tem na sua casa pelo menos um pote de hidratação, gente. Vocês estão ficando loucas, minha filha. Tem que ter, tá? Eu, geralmente, eu gosto... Eu, Amanda, tenho que fazer toda semana uma super hidratação. Porque eu faço muita chapinha, muito babyliss. Então, meu cabelo precisa disso. Meu cabelo é descolorido. Ele agora tá colorido. Então, ele necessita, ele chama, sabe, uma hidratação. Amanda, hidratação. É isso, tá? Então, e o negócio dessa máscara aqui, ela ajuda na reparação. Então, ela dá uma super reparação no seu cabelo, tá? Então, se o seu cabelo não tá muito bom, tá? Como descoloração. Então, querendo ou não, dá uma judiada no cabelo, né, gente? Sempre minha mãe falava, vai descolorir? Sabe que vai ter que cuidar, né? Mas eu não me importo, não, gente. Eu prefiro descolorir e ficar com a mesma carne sempre, tá? Ela também dá uma hiperumectação. Isso é mara. Muito bonito pra quem é cacheada. E também, mega hidratação. Que foi o que eu falei lá, né? Que ela é uma super hidratação. Ela vai agir muito bem no seu cabelo. E o bom é que ela age em três minutos, gente. Então, é correria total. Que é, no meu caso, agora. Porque são quase dez horas. E eu tô aqui, ó, enrolando aqui, falando com vocês. E eu tenho que dar psicóloga, tá, minha filha? E aí, vem o shampoo e o tratamento condicionante. Tá aqui, ó. Shampoo e o tratamento condicionante. Eu, Amanda. Amanda. Eu prefiro mil vezes usar uma família todinha. Do que usar uma família que é, tipo, de uma marca o shampoo. De uma marca o condicionador. E de outra marca a máscara, sabe? Eu prefiro que toda a família seja de uma coisa específica. Porque eu sinto que o meu cabelo recebe muito mais do que ele precisa. Enfim, gente. E aí, eu mostrei pra vocês uma vez lá nos stores. Se você não me segue, já segue lá. E aí, eu falei, véi. Vou mostrar de novo pra eles. Porque eu não consegui falar exatamente os benefícios, né? Essa família que é incrível, gente. Porque a embeleza realmente inovou nessa família. Eu achei mara. Aquele produto de vó, sabe? Aquela receitinha de vó. Eu agitei na nossa casinha em apenas três anos, gente. É muito bom. Eu amei. Então, é isso. Volta uma boa. E a gente para falar. Porque eu tô falando quase 11 segundos. Vou ficar ali. Vai cortar e vai ficar bem menor. Mas é isso. Aqui também tem uns recebitinhos aqui, ó. Ah, inclusive, eu vou deixar minha caixa postal aqui. Se você quiser mandar alguma coisa. Qualquer coisa. Tem uma carta. Enfim. É só tu mandar nessa caixa postal que eu vou deixar aqui, tá? Essa. Enfim, nega. Bora tomar uma. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Estou muito atrasada. Gente do céu. Eu vivo atrasada. Eu tento não ficar atrasada, mas eu sou da... Gente, eu tive que só prender meu cabelo assim. Esse é o meu penteado da vida, gente. Vocês me sabem muito. Eu vou mostrar meu look pra vocês rapidão. E o cara já tá me esperando. Ó, vou mostrar aqui pra vocês meu look para psicóloga. Muito bom, né? Bom, vamos. Porque eu estou muito atrasada. E olha que eu juro que eu tento não me atrasar. Tanto que eu acordei muito cedo. Não tentou alguma coisa? Não. Eu vou desligar aqui, gente. Porque eu tenho medo de andar com a câmera, né? Vocês sabem, né? É um pouco difícil. Enfim. Aí depois eu vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Gente, já saí da psicóloga. Já cheguei em casa. Aí o Bruno já tava saindo, né, amor? Com alergia. Com alergia. Aí eu falei, Ah, amor, tá saindo seu óculos. O Bruno fica com o olhinho pequenininho. Ele já tem olho pequeno, né? Fica tudo inchado, sabe? O Bruno é inchado. Até a barrinha dele tá inchado. Mas é pra comer. O que a gente tá indo fazer? Vamos almoçar, né, amor? Pois a gente vai... Que é assim, pro Bruno ter acordado cedo, tá, gente? Cedo. Aí o Bruno não acordou cedo. Acordei sim. 11 horas. 10 horas. 10 da madrugada. Eu falei, vamos acordar 8 horas. Eu acordei, 8 e meia, na real. Ô, Bruno, eu acho que eu tenho que ficar acordando ele. Lógico. O cavalo, velho, eu tenho que ficar acordando. Não, não. Vamos comprar o rejunte lá da parede que a gente precisa pra terminar a parede. E é isso, né, amor? E aí eu tenho que terminar de fazer umas entregas da embeleje. Gente, fiquem ligados que eu vou compartilhar uma surpresa que vai acontecer aqui com vocês. Eu vou gravar tudo. É uma surpresa muito maneira e que vai ser massa, né, amor? Vai. É isso, galera. Beijo. Exatamente, 7 e 10 da noite. E aí a gente tá terminando. 7 de novo. 7 e 9 da noite. E nós estamos terminando de arrumar a parede lá do quarto do escritório, né, barra estúdio, barra tudo. Não sei por que você inventou de fazer essa parede. Viu? É. Eu vim fazer a pronta. Gente, eu estou me arrependendo da ideia que eu tive da parede, porque ela tá dando trabalho. Vocês não têm ideia. Enfim, vou mostrar pra vocês agora. Óbvio que o resultado eu vou mostrar no outro vídeo que é da reforma. Enfim, que eu vou logo, logo, liberar pra vocês, porque agora finalmente está ficando pronta o escritório, no caso. Vocês não têm ideia da sujeira que tá aqui em casa. Dá a parinha na sujeira? Gente, não, sério, tá bizarro. Por quê? Nós tínhamos fazer o quê? A parede preta. Aí nós compramos o quê? Amor, aí junto e preto. Eu vou levar, amor. Calma. Só tô preparando o psicológico dela. Ai, tô ansioso. Então imagina como tá a minha casa. Olha isso. Aqui é só pra começar na cozinha. Tá, tipo assim, na casa toda. Na cozinha. Eu ia fazer truco pelo apartamento, mas não vai me rolar, não, porque eu já tô mostrando tudo aqui. Mas olha, aqui não é nada. Tá bem tranquilo até. Aí tu vai pra cá. Aí tu vai. Aí eu já arrumei uma água aqui, né? Porque eu já tô vendo a situação. Aí beleza. Essa arvore aqui vai lá pro estúdio. E olha isso, gente. Eu acho que não é nada. Aí aqui tem o banheiro das visitas, né? E aí vem pra parte. O Bruno lá. Olha isso, ó. Gente, olha isso. Vou tirar a tijuninha daqui. Mano do céu. Gente, eu não sei por que eu lixi esse negócio aqui. Agora tá tudo empurrado. Olha isso. Eu tô muito idiota, meu Deus do céu. Porque eu não achei que ia fazer essa bagunça, entendeu? Eu não achei que ia ser tão cagado assim. Aí nós tivemos que rejuntar isso aqui. Nunca mais faço isso na minha vida, gente, que é horrível. Aí enfim, nós vamos pintar essa parede preta. Vamos passar... É o selante, amor, que a gente vai passar? Selador. Selador. E aí nós vamos passar na parede toda pra não chupar toda a tinta, né, amor? Pra ajudar a grudar a tinta. Enfim, aí a gente fez isso aqui, ó, gente. Isso aqui, ó. Rejunte. Isso aqui é o capiroto em pessoa. Enfim, gente. Não vou dormir tão cedo hoje. O Bruno piorou porque ele vai dormir bem depois que eu. Porque ele vai terminar porque amanhã eu tenho que gravar. Tenho que fazer algumas coisas. Mas é, gente, vamos conversando. E aí, chamar nega. É, amor. O Bruno tá muito animado. É. Gente, vocês não tem noção. A minha parede está quase pronta. Já são o meio viral da manhã. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto de ir pra vocês. Eu vou mostrar só um pouquinho porque eu vou fazer o vídeo da reforma do estúdio. Estúdio da minha. E aí, olha isso aqui. Mano, ficou muito, muito irado. Ficou muito em minha cara. Ficou muito street, sabe? Nossa, ficou muito maneiro. E agora eu vou fazer um vídeo montando todo o estúdio, né? 1h28 da manhã. A gente tá desde as 3 mexendo com essa parede. Vou doar banho e aí depois tem que terminar aqui. Enfim, não consegui nem aproveitar meu cabelo que eu lavei hoje. Mas acho que amanhã eu já pego e lavo mais cedo pra mostrar pra vocês de novo. Enfim, é que eu já volto, tá? E aí? Tudo bem, gente? Voltei. Depois de um dia e pouco, tá? Não me mata, por favor. Mas é porque eu estava rejuntando uma parede. Assim, gente, vocês acham que eu sou uma sacra de princesa aqui? Mas quando eu vou botar uma massa, Fih, eu não tenho medo, tá? Aí eu tive que rejuntar essa parede, só que ela levou muito mais tempo do que eu imaginava. Até eu e o Bruno. Então eu não consegui nem finalizar ontem o vídeo. Porque eu queria fazer a foto do Super Babozão com a parede preta. Vocês não estão entendendo. Aí eu falei, amor, vamos nós mesmos fazer, tá? Aí ele mostrou a nossa mão. Eu, não, mas a gente tenta. E aí eu peguei e falei, meu, vou rejuntar a parede pra poder fazer essa foto do Super Babozão que eu queria fazer aqui. Então eu falei, vamos lá, vamos fazer nós mesmos. Inclusive, vocês estavam mandando muito, muitas mensagens falando que vocês também estão usando o Super Babozão, né? A família toda. E vocês estão sentindo muito resultado. Como eu falei na minha história, eu espero muito de coração, a Embeleza é estar vendo esse vídeo, que eles não tirem essa família tão cedo do mercado. Porque ela é muito boa. Principalmente pra nós que temos descoloração ou pessoas que têm o cabelo muito ressecado, né? Tem pessoas que têm o cabelo super hidratado, mas tem pessoas que têm o cabelo ressecado. Então, embeleze. Chega mais. Não tira essa belosura aqui do mercado, pelo amor de Deus, porque ela é maravilhosa. Desde o shampoo até o tratamento condicionante. Ela cuida do seu cabelo muito bem. Eu usei poucas vezes, né? Como eu falei pra vocês, eu recebo todo mês produtos novos, então eu tenho que sempre estar testando. Mas todas as vezes que eu testei o Super Babozão, ele me deu muitos resultados. Principalmente nisso aqui, ó. Brilho. Meu cabelo é descolorido, gente. Descolorido. Ele me deu muito brilho. Meu cabelo tá super macio. Não tem pontas duplas. Olha. E tá sedoso, brilhoso. O mais legal, como eu falei pra vocês, é que ele age muito rápido. Então, em três minutos, você já tem o cabelo super lindo. Tanto que ontem, eu tava tentando fazer a parede ali. Aí, gente, eu tô me sentindo muito horrível. Porque eu tava bagaça, sabe? Falei, não, mano. Amanhã eu vou levantar, eu vou me produzir toda, eu vou me arrumar. E eu tô aqui, ó. Bem linda e plena pra vocês, tá? Olha isso. Tem um balanço, sabe? Meu cabelo é descolorido, gente. Tá feita de chapinha. Chapinha no cabelo descolorido. E olha, é maravilhoso. Não dá. Eu amo. De verdade. Inclusive, gente, eu vou estar aparecendo lá no canal da Embeleze esse ano. Então já se inscreve aqui no canal deles. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E é super importante você ir lá ver, porque tem tudo sobre cabelo. Como eu falei pra vocês, na Embeleze ela tem um cuidado com o nosso cabelo mesmo, né? E lá tem pra todos os tipos de cabelo. Então, se você tem cabelo enrolado, cacheado, ondulado, liso... Aquele cabelo não indefinido, que no caso era o meu, quando era bem pequena. Que era liso, ondulado e uns cachinhos. Mano, vai ter um vídeo pra você lá, tenho certeza. Vai ter algum produto que vai suprir suas necessidades, tá? Como os babosões estão sendo pra mim. Juro. Ele tá sendo maravilhoso. Eu tô curtindo muito usar ele. E se você é uma delas também que tá amando essa família, me manda lá no Instagram, nos stories. Eu sempre tô vendo vocês lá. Inclusive, como eu falei pra vocês, eu postei hoje e vocês estavam falando muito que essa família tá dando muita diferença nos cabelos de vocês. E eu acho muito legal eu indicar algo que vocês também gostam bastante, sabe? E até essa nova cor aqui, muita gente também tá mandando foto que tá falando que tá gostando. Que viu, né? Eu usando. E também acabou mudando, né? Transformando. E eu amei demais. Eu amo demais indicar um produto que vocês também se identificam, sabe? Isso é muito maneiro, eu juro. Eu acho que isso não tem preço, na moral. Enfim, menina. Ah, é tão bom que você tá se sentindo bem, né? Eu tô me sentindo muito linda. Mas é muito bom se sentir bem, né? Eu sempre falo isso, velho. Não tem coisa melhor do que se sentir bem. Com maquiagem ou sem maquiagem, cabelo feito ou não feito, depois da se sentir bem. Eu acho que isso aqui, isso aqui também ajuda muito a nossa estima. A mulher, né? Ela pede muito isso. Nós mulheres podemos ser nós mesmas o tempo todo. Maquiadas, sem maquiagem. Lisa, enrolada, cacheada. Enfim, todos os jeitos. E é isso, minha nega. Vou deixar também o link desses produtos aqui embaixo, tá? Se você quiser. Porque tem muitos lugares que ainda não chegou porque é lançamento. Então, corre, minha mana. Aqui no site tem tudo, tá? Não tem desculpa pra tudo. Não comprar, não tiver o seu. E não me mandar a foto depois do resultado, tá bom? Minha nega, mas antes de terminar esse vídeo. Lembrando que estamos numa super campanha. Quem é apaixonados por Novex? Quem aí também é apaixonada, coloca a hashtag apaixonadopornovex. Ou também pode me marcar aí uma fotinha. Sim, gente. Vocês podem pegar, juntar todos os Novex que vocês têm aí em casa, tá? Porque eu vou amar saber qual é a coleção de vocês. Porque, inclusive, eu já compartilhei a minha lá com vocês no meu Instagram. Então, o que você tá fazendo? Que ainda não compartilhou comigo. Eu sempre comendo tudo, tá? Eu tô lá sempre comentando. Vivendo também. Fofocando, né? Porque a gente é dessa, né? A gente é muita amiga, né? Enfim, foi muito legal passar esse dia com vocês. Gostei bastante. E foi legal também mostrar a realidade do nosso dia. Tô aqui bem plena gravando. Rejuntei parede, gente. Fiz meus corre do dia. Vocês acompanharam. Isso foi muito legal. E aí, se vocês quiserem mais, eu posso aqui compartilhar mais com vocês também. É, por que não? E é isso, minha nega. Agora sim, eu vou embora. Preciso terminar alguns trabalhos. Tá bom? Mas não fico saudade, não. Porque eu volto. É óbvio. Se vocês pedirem, é com a Camana. Volta! Eu quero um vlog de novo. Quero um vlog. E eu vou voltar, tá bom? Agora sim, eu vou embora. Porque eu falei demais. Tô cansada. E é isso. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.